Música Acidente de tráfego não acontece na terça-feira, mais ou menos do Colima, Loro Craico ou Timor-Leste. E a área tíbar, município de Ixá, mostrou acidente de tráfego entre a motorizada com o número matrícula N-C-Nem, no carreta fuso Ida com o número matrícula N-C-Nem, tráfego 0, Rua-Rua. Resulta, jovem Ida mate no Ida selo que está conectado. Ter lágrindo, desde os dois santos catac, vítima na Rua usa motorizada com o número matrícula N-C-Nem, que se direção dele a Tubalicá, mais ou menos da área tíbar, mostrou acidente, que foi um acontecimento comunica a parte da polícia do município de Ixá, que disse que ia fazer um acontecimento. O que é isso, nós temos que fazer um acontecimento. E aí O comandante Penitê do município Lixá, um berlina dos Santos, o comandante Penitê do município Lixá, um berlina dos Santos, o comandante Penitê do município Lixá, um berlina dos Santos, Carta de condução, um carregueiro, então tem processo de lei. Também é uma coisa com a vida. Agora, agora, nós vamos atingir a sala. Sim, se é o município, talvez, não é uma coisa com a vida. Já foi no acontecimento, a Autoridade de Segurança evacuou aqueles jovens nebe retancada em toda a lei no centro de saúde de Comoro, que deixou o tratamento intensivo no Matabian Justino Ramos Oliveira, loriqueras em mortuário do Hospital Nacional Guido Valadares, que deixou o processo de turma. Equipo Cobertura, GEMEN E aí E aí E aí E aí E aí